Bom, pacientes passaram a madrugada em frente ao Instituto Nacional de Ortopedia no Rio de Janeiro. E já é o segundo dia de grandes filas e muito sofrimento para os doentes. O hospital diz que as marcações de consultas devem ser feitas por telefone, mas os pacientes reclamam que ninguém atende as ligações. Mesmo com a informação de que agora as consultas só poderão ser marcadas por telefone, pacientes permaneceram à madrugada acampados em frente ao Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia. Cheguei cinco horas ontem, cheguei cinco horas ontem. Estou com quatro anos de disc, artrose, esclerose, esclerose, todo torto. A insistência dessas pessoas em permanecerem aqui na fila é por um único motivo. De acordo com eles, o número de telefone disponibilizado pelo hospital para marcação de consultas não funciona. E só dá sinal de ocupado. Não consegue, chama um pouquinho e cai. Não funciona o telefone? Funciona. Dona Cecília completa hoje 68 anos de idade. E mesmo com a saúde debilitada, já sabe que vai passar o dia do aniversário assim, na fila. Estou fazendo 68 anos hoje. Está ganhando isso de presente de aniversário. Eu vou ver se consigo, né? A fila quilométrica para conseguir marcar uma consulta começou nesta segunda-feira. Assim como muitas pessoas, Rodrigo está aqui desde ontem. Ele reclama da falta de organização e teme mais uma vez ficar sem uma senha que tenta conseguir há três anos. A gente está só aguardando o atendimento começar para a gente conseguir marcar finalmente a consulta.